Nesse dia tão especial, onde comemoramos o Dia das Mães, eu só posso agradecer a Deus, porque Deus permitiu eu vir ao mundo através da minha mamãe Luzia. E me deu a graça de dar também de presente a minha mamãe Marinha, a minha matrinha Sônia, a Jussara, a Vera, todas as mamães que fazem parte da minha vida, de maneira especial também, a mãe dos meus filhos, a Raquel. Por isso eu só posso agradecer a Deus. E vou cantar essa música do Padre Joãozinho, que é uma música muito bonita, que eu aprendi a cantar lá em Belém do Pará. Eu cantava muito na Basílica Santuária de Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa mãe também. Mãe, você foi nove meses de espera. Já me amou sem saber como eu era. Preparou um enxoval para mim. Mãe, nem sentis o meu carinho, Mas eu, bem lá dentro, sozinho, Já te amava e cantava assim. Vou nascer e vou cantar e vou viver, Vou sorrir e sorrindo vou te agradecer. Vou dizer que tu és a minha flor E cantar com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor Mãe, você foi, tanto tempo, meus braços Minhas pernas eu fui, teu cansaço O teu coro era um berço pra mim Mãe, escutavas apenas um choro Era o meu coração como um coro Que te amava e cantava assim Vou crescer e vou cantar e vou viver, Vou sorrir e sorrindo vou te agradecer Vou dizer que tu és a minha flor E cantar com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor Mãe, você foi, tanto tempo, amiga Me escutou, sorriu na fadiga Quando a vida chorou para mim Mãe, eu cresci, mas ainda sou filho Te amo, repito, estribilho Que a vida ensinou e é assim Vou vencer e vou cantar e vou viver, vou sorrir E sorrindo vou te agradecer Vou dizer que tu és a minha flor E cantar com carinho, alegria e amor E cantar com carinho, alegria e amor Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães